Então fala ali galera, beleza? Já estou aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez pessoal mais um vídeo de que, de que, de que De Brawl Stars pra vocês E aí tropa, começando o vídeo hoje um pouco diferente aí, meio na loucura né? Manos, estamos aqui hoje, mano já comecei, vocês estão ligados, eu já começo o vídeo jogando uma partida Só que hoje eu vou jogar uma partida exótica, o que é uma partida exótica JCB? Estarei aqui jogando uma partidinha de rank no combate Qual que é a probabilidade disso dar ruim gente? Meu Deus do céu, nossa senhora, tá faltando só um jogador aqui velho Ai Jesus, já estou até vendo a feb tiff que vai acontecer agora meu parceiro Se você gosta do canal, se você gosta de ver o JCB se ferrando de rank, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal E o mais importante, hypem esse vídeo, beleza tropa? Já comecei aqui a partidinha mano, já vamos tentar pegar essa caixa, certo? Eu nem vou lá pro meio velho, que eu sei que eu vou ser fumado se eu for lá Eu não vou nem inventar moda, deixa eu ver se tá gravando, tá gravando Véi, meu Deus mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Pelo amor de Cristo, olha já tem um... Nossa, eu podia ter ido pro meio que ia dar bom, ó galera Ninguém veio aqui cara, ó, deu... Nossa, tirei muita vida da bichinha hein Tirei muita vida, mas agora eu vou sair fora senão ela me fuma, nossa ela tá forte Isso se ela não vier aqui agora né? Ó lá, falei? Ai véi, por favor, por favor, por favor, desculpa, desculpa, eu tô pedindo desculpa véi Eu acho que ela vai entrar na dimensão e vai tentar vir me fumar véi, tô sentindo Tem alguém por aqui véi ó, tem uma marquinha aqui Ai, 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 toma, toma, seu trouxa Meu Deus do céu, tropa, quase que deu ruim essa parada aqui mano Véi, os cara vê rank e os cara quer matar, véi, quer nem saber de graça não Quem sabe que o rank é um saco de pancada né gente? O tema do vídeo de hoje gente, é, como vocês podem ver aí pelo título, estaria abrindo mega caixas, certo? Completamos mais uma parte lá do desafio, né? E a especial liberou duas mega caixinhas, vamos abrir aqui na principal, na secundária e na terciária, certo? Então vocês curtem a abertura aí véi, ó, fortalecem o canal, beleza tropa? Fazendo muito conteúdo aí pra vocês, vídeo, live, tudo né? Postando coisa aí pra tudo quanto é lado, véi, vou ficar aqui, vou ficar aqui, véi Eu vou ser Zé Moitinha, não quero nem saber, tá todo mundo sendo Zé Moitinha ou você não Zé... Os cara me perguntam, ah JC, como que sobe Brawler Rank 30 no combate? Fazendo isso aqui, tropa, sendo Moitinha, eita poxa Mano, eu vou morrer, véi, tô sentindo Ai, acho que a qualquer momento eu vou ser fumado, véi Ai meu Deus Ai meu Deus do céu, ela vai me metralhar Ai meu Deus do céu, ela vai me... Ai, tem um cara aqui! Ai, véi! Mano, uma coisa que tá acontecendo no combate a partir dos mil troféus Gangue de Meg Oh, já tem algumas vezes que eu venho percebendo isso Os cara pega Meg e faz gangue de máquina no combate, mano Vê se tem lógico um negócio desse Eu fiquei em oitavo, mano, não tinha o que fazer As Megs se juntaram, mano Tá rolando essa palhaçada agora no combate, véi Vê se pode um negócio desse, bicho Inclusive falando nela, ó A skin tá pro... Nossa, 99 gemas Caramba, gente Será que só tem gema pra comprar isso? Vamos dar uma olhadinha aqui rápida Eu acho que eu não tenho, véi Porque eu gastei gemas comprando... Como é que fala? Comprando a skin do Doug, véi Não vai ter, ó Putz, que abalo sísmico, galera Que bicheira Ah, mano, vai ficar pra próxima, véi Vai ficar pra próxima Mas vale a pena, tá? De 199 gemas por 99 Cê é louco Vamos aqui ao que interessa logo, mano Vamos pegar essas Mega Caixa Tá? Não vou enrolar o 6 mais, não Bora começar aqui Espero que... Mano Cês sabem que eu costumo ter sorte Vamos ver Aff, vai 3 itens Não vai vir nada, esquece Uma coisa que eu queria ganhar Era 100 gemas Imagina se eu ganhei 100 gemas E já compra a skin, véi Ó, veio 5 itens Então vai brilhar Brilhou no segundo Chama ali Ó, galera Ganhamos a skin do Dyna É uma bosta essa skin, né? Mas enfim Não deixa de ser uma skin Né? Beleza Tá show de bola Pelo menos uma coisinha A gente ganhou Mas, mano Eu queria muito, véi Teve muita gente que conseguiu Ganhar 100 gemas Aí na Mega Caixa, véi Caraca Ia ser muito top, hein Rapaziada Vamos aqui na nossa secundária Agora Vamos ver de qual que é Beleza Vamos pegar aqui todas as fichas Tururu, tururu Um tempinho que não entra aqui, né? Show Aí, ó Duas Mega Caixinhas Pegar aqui Beleza Duplicador aqui da loja Ai, meu Deus Que loucura Tanta coisa nessa loja, véi Vamos lá, galera Aqui Tem Brawler pra ganhar Então Pode ser que a gente dê sorte Vamos ver Ah, não, mano Três itens É sacanagem, véi Não, mano Ah, não Ah, não Essa tá zoando Poxa Até na principal Que eu não tenho Quase Nem tem muita coisa assim Pra ganhar lá Eu ganho skin Aqui eu não ganhei nada Aqui tem um monte de trim Pra ganhar Tá, de brincadeira Bora aqui na nossa Outra conta, galera Na Violet Fab Tiff Cês viram aí que na live Eu coloquei o Chester 900 Eu vou finalizar ele Rank 30, tá, galera? Jogando com aleatórios Podem ficar tranquilos Negócio é que na live Já tinha 4 horas Que eu já tava em live, véi Já tava rajado Desses aleatórios E aí Eu resolvi parar nos 900 O negócio é que Quando você vai sem voltar ao lobby Vê uns caras no time ruim E eles ficam dando jogar de novo, véi E acaba que atrapalha muito isso Então dos 900 pro 1000 Eu acho que eu não vou fazer Sem voltar ao lobby Eu vou ir jogando normal Voltando, sabe? Eu acho que eu vou fazer isso, tropa Beleza Estamos aqui Na nossa conta terciária Hum Vamos pegar as moedinhas, né? De lei aqui E beleza Vamos pra mega caixa, véi Aqui é a nossa última chance De dar sorte Eu vou ter que fazer contagem Antes de abrir a mega caixa Pra ver se dá Essa feb tif dessa sorte E vem em uns 6, 7 itens 5 4 3 2 1 Ai, meu Deus Vai, vai, vai Ah, não, mano Ai, véi Essa mega caixa Tá de brincadeira Comigo, mano Ah, não Tropa Por favor, véi É a última, jogo Galera É a última, véi É a última Você já deixou Seu like? Mano Se você não tiver deixado Seu like ainda Deixa o like aí, véi Pra ver se esse trem Me dá sorte Pelo amor de Deus, véi Se você deixar o like Você vai ter sorte Até na sua abertura aí, mano Eu tenho certeza Eu acho que ela tá piscando Mais do que o normal, galera Ó Eu acho que vai vir coisa boa Pelo amor de Deus Ah, não, mano Olha, bicho Acho que eu arrependi De ter votado Nas mega caixas, galera Não tem como Dar o voto, não Voltar pra star drop Nossa, véi Vai pra casa do chapéu Olha, 1300 bling Uai, beleza Uai, não foi de todo mal 1300 bling É interessante Então tá Aceito, né, galera Eu aceito Com certeza Tá maluco Vamos abrir um star drop Só pra ver se o star drop Tá mais sortudo Vamos ver aqui, galera Ó, super raro Não, tá uma bosta também Vamos ver mais um Ai, a sorte do billet Hoje não tá favorável não, galera Não sei o que que tá acontecendo Vamos abrir só mais esse Vai se lascar pra lá Então foi isso, galera Vídeo de hoje Bem basicão Só abrindo aí as mega caixas Contem pra mim O que que vocês ganharam Porque, mano Eu aqui não tive muita sorte Infelizmente Espero vocês no próximo vídeo Quero todo mundo na live, hein Fui! Tchau! Tchau! Obrigado.